O Underline Lopes Underline Pedro perguntou, Vegapunk teria um pendrive pra levar todo o conhecimento? A gente sabe que o pendrive é muito relevante, muito importante na modernidade, o pendrive é o que armazena tantos gigas e gigas de dados. Mas no mundo de One Piece, será que o pendrive seria a solução que o Oda Sensei traria pra algo tão sofisticado quanto toda a memória armazenada do maior cientista de todos? A mente mais brilhante do universo? Me pergunto se o Vegapunk parece ter várias inspirações em Nikola Tesla, que é considerado um dos maiores inventores da humanidade, séculos à frente do seu tempo talvez, o cara queria fazer uma torre que transmitisse energia para todas as máquinas e artefatos mecânicos, elétricos e cibernéticos, sem nenhum tipo de cabo, a parada transmitiria pelo ar. Então me dá muito mais uma vibe que o Vegapunk talvez faça algo similar, eu já comentei sobre a torre de Tesla no review dois capítulos atrás, no último, no 168, ele comentou sobre essa vontade de trazer a energia para todos, de maneira gratuita e de fácil acesso, que era um pouco o pique do Tesla também. Então quem sabe não é tipo uma nuvem que conecta o Punk Records à mente do Vegapunk, independente de onde ele esteja, eu acho que vai ser mais essa pegada. A BC Game é um lugar confiável para você se divertir com vários e vários jogos que podem te render aquela grana bacana. Com o código chapéus você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até 5 mil reais. Além de rolar a famosa roleta grátis todos os dias com prêmios de até 5 bitcoins, um valor aproximado de 600 mil reais. A BC Game também conta com um crash comprovadamente justo e vários jogos ao vivo, onde a emoção vai nas alturas com mais de 10 milhões de bônus. Então acessa lá, usa o código chapéus. E lembre-se, é claro, de se divertir com moderação. Matheus Underline Dimetrio perguntou, Vegapunk vai sair com o Luffy da ilha? Eles vão se encontrar com o Dragon? CP0 vai tomar um pau? Vamos lá, de uma em uma. Vegapunk vai sair do Luffy com a ilha? Vai sair, porra. Já falou que vai, vai, vai sim, vai dar bom. Eu quero que o Vegapunk saia, eu quero passar mais tempo com o Vegapunk, descobrir mais os mistérios do mundo e ver mais interação com o resto do bando. Porque eu acho que tá sendo muito divertido e muito importante também pra trazer uma conexão entre a exposição, a zoeira, né, porque é bem engraçado o Vegapunk. E a maneira que o enredo vai progredindo. Eles vão se encontrar com o Dragon? Acho que não. Acho que o Dragon talvez não se encontre com o Luffy até os últimos momentos da obra. Porque eu acho que é um encontro tão esperado, tão hypado e eu não consigo imaginar agora o Vegapunk interagindo diretamente com os revolucionários. Ainda mais numa região que tem Sord ali, tem Marinha, Governo Mundial, essas instalações. Então acredito que momentaneamente não vai ser. CP0 vai tomar um pau? Cara, eu tô achando que tá tão óbvio que eles vão tomar um pau que provavelmente eles vão tomar um pau. O primeiro que eu tô falando, tipo assim, chega Rob Luth, Kaku, Stussy e companhia, né. E aí é Vegapunk, Luffy, Jim B, Zoro, Sanji, Bonnie tá desmaiada, mas tá lá também, enfim, ela é forte. Os outros chapéus de palha, Frank e criações do Vegapunk, os outros clones. É tanta coisa, é, outros serafins. É tanta coisa contra CP0 que eu tô começando a pensar, tá muito fácil. Não vai ser assim, né. Não vai ser um esculacho total, mas eu entendo que a vibe da comunidade é de que, de fato, o Rob Luth já está fazendo a ponta esquerda do Vascão da Gama, pô, já morreu. Angels Underline Leo1 perguntou, além de Haki, como Luth e Kaku podem ter evoluído? Ah, várias maneiras, né, aprimorando as técnicas do Roku Shiki, despertando as frutas Zoan, igual os carcereiros de Impel Down. Aprimorando, claro, o Haki, né, como você mesmo comentou. Existem diversas maneiras, porque cada nova camada de habilidade em combate pode conversar com outras, né, fazer fusões, aprimoramentos de habilidades, enfim. E um rolê bastante pra falar que é Haki, é fruta e é Roku Shiki. Ah, arigatou. Pedro Underline Augusto Underline Uau perguntou, Crocoboy, poderia ter aprendido Haki no Timeskip? Cara, então, incomoda muito essa ideia de que os caras não sabiam pré-Timeskip. Aí o Uda apresentou o conceito com mais profundidade pós-Timeskip e aí eles aprenderam, não, não faz sentido pra mim isso. Aí como pirata que nem o Crocodile, tem anos e anos de marca, já desafiou o Barba Branca e não sabia Haki. O que na verdade acontecia era que a gente não conseguia perceber o Haki como espectador, né. O Uda se embananou com o Haki, todo mundo sabe que ele se embananou por não ter mostrado pré-Marine Ford. Mas acabou que ficou essa interpretação de que não é que eles não soubessem, mas é que a gente não enxergava. E aí depois de Marine Ford, né, com várias situações esquisitas, né, Barba Branca contra a Okiji, por exemplo. Quando ele acerta ele, aí é gelo. Ou então o Akainu reagindo a um golpe que ele toma do Marco e do Vista e ele fala Ah, então vocês também sabem usar Haki? Tipo, caraca, como se o primeiro e o quarto comandante do Barba Branca, que é o Yonkou mais forte até então, não soubessem usar a parada mais básica pra derrotar um Logia. Tipo, óbvio que sabia. Mas eu acho que o Uda se embananou não só pra essa ideia de não ser perceptível, mas também pela reação dos próprios personagens à introdução do conceito. Ele é às vezes muito didático, às vezes tão didático que até pode ser visto como uma fraqueza. Eu acho que a parada do Haki foi um pouco isso, mas acho que não. Não é que o Crocodile vai aprender Haki, não. Ele vai mostrar que ele sabe o Haki do Armamento. E aí, a parte 2 pergunta, acho que ele conseguiu aprender o Haki do Rei? Pô, não, pô. Eu acho que o Haki do Rei ou tu tem ou tu não tem. Acho que não tem essa parada de vou te ensinar, vou aprender. Tu pode aprender a domar o Haki do Rei, né? Ter um controle mais sofisticado, ter um domínio maior que nem o Rayleaf parece ter, que nem principalmente o Shanks parece ter, parece ser o maior usuário de Haki do Rei atual da obra. Então acho que o Crocodile vai aprender Haki do Rei? Não, acho que não. Talvez revele que ele tem e tal, mas acho também muito difícil. Wendt Underhine Lost. Pra você, o que seria essa energia antiga? Então, a gente tá discutindo muito que a energia do robôzão... Eu tinha falado que era fusão nuclear, né? Porque é o que acontece no Sol, é o que gera energia solar. Você sente o quentinho, você se bronzeia, porque tem um monte de fusão nuclear acontecendo no núcleo da estrela. O hidrogênio tá juntando quanta parada lá e virando hélio. Ou uma parada assim, não lembro direito, que eu expliquei melhor no review, porque eu li a Wikipédia. Mas dito isso, eu acho que podem ser várias paradas, né? Pode ser uma parada mais mística. A gente sabe que o Mika é o deus do sol, talvez seja uma espécie de chama eterna, uma referência à chama do Olimpo, a chama que prometeu os robôs do panteão mitológico grego. Enfim, pode ser várias paradas, né? Pode ser a energia do vento, ser o dragon soprando uma grande ventoinha eólica eternamente. Quem sabe? Não sei. Pode ser o Denji, bebendo sangue e fazendo rodar a motosserra, sendo uma máquina de movimento perpétuo, que nem foi naquele episódio de Chanson. Chanson pode ser várias coisas, mas eu ainda estou na dúvida. Minha melhor aposta no momento é uma coisa relacionada ao sol, então fusão nuclear de maneira mais simplificada. Edurocha.ant, ou Ant, né? Ant, perguntou. Estamos subestimando Rob Lute? Cara, por um lado sim. Muito meme, muita zoeira. A gente não está dando chance para ele. Por outro, a gente acabou de amassar dois Yonkou, os comandantes de Yonkou, o Tobirobo, e os chapéus de palha estão grandões. Então é normal sentir confiança contra adversários que já perderam, que já foram derrotados dois anos antes. Tipo assim, tu tem que assumir que Rob Lute e Kaku, eles se desenvolveram, eles evoluíram mais nesses dois anos do que os protagonistas, do que Luffy e Zorissange. Isso aí é coisa de maluco, com todo respeito. Então, a gente está num outro contexto. Não é um contexto de combate direto, meu Deus, Luffy versus Lute, o remete agora vai e tal. Eu acho que não vai ser simples assim, acho que vai ser um contexto de assassinato. Eles querem deletar a vida do Vegapunk. E agora, cara, passando na frente da CP0, a gente sabe que um Shiganzinho bem direcionado no coração do Velhoto pode ser o suficiente para matar ele. Tem toda aquela discussão dos clones, né? Como ele vai se proteger. Vai dar o deploy, né? Vai liberar os outros serafins. Sim, tudo isso está em jogo. Mas, cara, para um assassinato, é um movimento errado e pum, acabou. Eu acho que esse é o objetivo da CP0. achar a brecha para matar o velho e meter o pé. Porque quando eles se ligarem que o poder de fogo que o Vegapunk tem, aliado aos chapéus de palha lá, é simplesmente grande, mas eles não são burros. Eles não vão batalhar até a morte e entregar a vida deles para uma missão que não faz sentido, né? Eles vão tentar esperar o momento correto para atacar. E aí, eu acho que essa é a visão. Você está subestimando o Rob Lutz? Eu acho que no contexto de concluir a sua missão, sim. Porque eu acho que ele tem uma chance bem maior do que a gente está dando de conseguir concluir a sua missão, que é matar o Vegapunk. Arthur.Morales perguntou, acha que o Sentomaru pode aparecer e, consequentemente, o Kizaru? Cara, apareceu aí no 2068, aparentemente ele está em Egghead, ele vai liderar ali os Serafins. E eu acho que ele está, então, do lado do Vegapunk até segunda ordem. Eu não sei que aconteça uma grande traição, uma reviravolta, algo assim. Ele fala, não, seu governo mundial até o final acabou. Meu tio é o Morsalino e o GG. Mas a expectativa é que, realmente, para ficar um arco tenso e perigoso para os chapéus de balha, né? Fora essa questão do assassinato do CPZ que eu falei. Tem que aparecer o Kizaru, sim. Quero um almirante, quero alguém para mídia forças, para botar medo, para botar um terror. Porque, do jeito que está, eles estão muito grandões. Não está dando para bater de frente. Então, o Sentomaru pode ser esse caminho para a chegada de Kizaru. E, além do mais, a gente pode ter até o Kuma aparecendo aí. Será que o Kuma tem que defender o Vegapunk? Será? Não sei. Ticopsi, não tocou esse é o palpite para o Brasil e o Camarões. Então, quando esse jogo estiver up, já vai ter dado, né? Mas eu vou, pô... É estranho, né? Porque já vai ter upado. E aí, o Alan já vai saber que vai estar aí de tanto que foi o jogo. Eu não sei. Eu não vou falar nada, não. Vou falar que eu quero que o Pedro crave dois gols, pô. É isso. Eu quero que o Pedro crave dois gols. É meu objetivo. Arrasca aí, acabou de cravar dois. Então, eu quero que o Pedrão crave dois. Eles sabiam que nenhum jogo do Flamengo fez gol em Copa do Mundo desde 86. Quando o Sócrates marcou na Copa de 86, quando joga no Flamengo. Que doideira, né? Agora o Arrasca cravou dois, pô. Coisa boa, coisa boa. Diego Anderlein Juncho perguntou. Qual o nível de poder você espera pro Dragon? Cara, nível, no mínimo, Almirante. Um pouco pra cima, talvez, até de Almirante. Acima do Aramaki, talvez. Porque o cara é o Dragon. Ele é o líder dos revolucionários. Ele é o homem mais perigoso do mundo. Ele é um pacifista. Ou, no mínimo, era 20 anos atrás, segundo o que o Vegapunk falou. Mas isso não impede de ter tido um treinamento. Ter tido um crescimento. E ter uma fruta roubada. A gente fala em Kase Kase Nomi. A gente fala em Akumonomi Miska do Thunderbird. A gente fala em várias Akumonomi roubadaças pra ele. Então, não acho que ele vai ser nível Shanks. Mas acho que ele vai estar ali um pouco abaixo, assim. Muito, muito poderoso. E, falando sobre o que a gente falou mais cedo. Encontro do Dragon, né? Será que existe uma chance de ter Dragon, Luffy e Vegapunk se unindo? E, quem sabe, até trocando habilidades. Trocando conhecimentos, talvez, o Vegapunk. De uma maneira, explane coisas pro Luffy sobre Nika, Deus do Sol. E também Dragon. Esse encontro aí, ele é muito prometido, né? Quem sabe o segredo da fruta do Luffy não tá com o Vegapunk. E que sabe tanto do fator de linhagem. Sabe tanto da genética das frutas. Acho que faz sentido, sim. E Profit Underline perguntou. Acha que o Kuma chega em tempo em Egghead? Cara, se ele tá realmente só no teleportezinho no estalo de dedo. Eu acho que já chegou até. Mas a gente não sabe em que condições o homem tá. Porque ele tá completamente quebrado, né? Ele foi derrotado de uma maneira triste. Pela escravidão que ele sofreu lá no Reverie, né? Não foi um combate direto. Foi mais uma vítima da sua própria programação cruel. E, claro, a maldade no coração dos Tenryubitos. Que são escravocratas terríveis. E também a gente tem a questão de entender o que ele tá fazendo lá. Porque a vibe é que ele tá indo defender a Bonnie, né? A Bonnie, sob perigo, gerou essa reação. Mas, por outro lado, ele pode tá indo defender o Vegapunk. Pode ter algum tipo de programação dele. Assim, ainda é muito dubio. Eu acho que essa é a graça. Eu acho que num momento bem perigoso, bem intenso. Pum, ele vai aparecer e salvar a galera. Underline... O Daniel... Perguntou. Vai ter algum vilão que pode dar trabalho pro Luffy ou até mesmo vencer dele? Cara, vários vilões, né? E um dos mais fracos pros mais poderosos. Vamos lá. Edward Weevil é um que pode ser um vilão, né? Influenciado ele pela Mizbaki. Pode dar um trabalho se ele realmente tem a força do Barba Branca jovem. Mesmo que ele não tenha a sofisticação, a técnica com o Haki. Isso já é um perigo por si só. A gente tem os almirantes, né? Aramaki, Zaru. Eles são perigosíssimos. Almirante Frota. Sakazu, que é extremamente perigoso no combate com o Luffy. Ainda mais pela questão psicológica. Ele ia querer entrar na mente do Luffy. Ele ia querer alugar um apartamento. Ele ia querer alugar um donut na mente do Luffy com o seu blá 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 venenoso, periculoso, peçonhento. A gente tem também Insamar com o seu botão de deletar ilha, que também é um perigo. E eu acho que é um vilão que pode dar trabalho sim. Não é uma maneira de combate direto, mas de toda a questão política, questão de poder, de liderança. Quem sabe Insamar não é nossa querida caguia 3.0. Tomara que não. Cara, você vira essa boca pra lá? Bati na maneira. Barba Negra, um grande vilão que pode botar muito perigo pro Luffy. Ele é o grande vilão destinado, né? Ele é meio que o D-reverso. O cara que tem a ideologia oposta do Luffy, mas de alguma maneira caminha no mesmo trilho. O trilho dos sonhadores. O trilho daqueles que querem o One Piece. Outro vilão perigoso. Vou falar Mihawk. Por que não Mihawk o sensei do Zoro? Por que ele não pode impedir o Chapéu de Palha? Por que ele não pode fechar com a Cross Guild? Pra um ponto que ele vai tocar um terror ali no Zoro. Tocar um terror no Luffy. Ele é um vilão perigoso. Vou chamar de vilão. Bug! O maior de todos. Bug Samar pode botar muito perigo na missão do Luffy. Porque ele é o homem que chegou mais perto de derrotar o Luffy. Ah, o Kaido matou o Luffy. Matou, mas não matou. Ele só tornou o Luffy mais forte, despertando a Akuma no Midinica, Deus do Sol. Deus do Sol. Deus do Better Call Saul. Deus do Sol. Ua. Bug. No capítulo 100 ia cortar o pescoço do Luffy e ia ficar por isso mesmo, tá? Não ia ter despertar, não ia ter volta, não. Quem salvou foi o Dragon, né? Teve que alguém no nível do Dragon salvar ele do Bug. Quem mais? Shanks. O grande vilão. Cara, o Shanks é um perigo. O jeitinho que ele olhou pra trás e falou, bora pegar o One Piece. Chegou a hora. O jeitinho que ele bateu o olho na recompensa do Luffy. Todo empoderado ali, Nica, Deus do Sol. E ele falou, ah, chegou a hora, né? Minha pipoca ficou pronta. 20 aninhos no micro-ondas e agora, ó. Leiba. Tá na hora de comer essa pipoquinha aqui, ó. Que maravilha. Chegou a hora do Shanks agir. Ele falou, vamos lá, Ben Beckman. Vamos pegar o One Piece. Então ele pode ser um vilão, sim, que vai estar no caminho do Luffy. Por mais que grande parte da comunidade ainda não esteja obtusa a esse fato. Enfim, galera, nessa vibe aí, Shanks e vilão, né? Um grande clichê aqui no canal, mas um clichê muito bem-vindo. Acabou o Espósito de Palha. Agradeço muito vocês terem chegado até aqui. Não esqueci de fazer a introdução. Vou fazer agora. Fala aí, galera. O Espósito de Palha aqui. Eu sou o Dereck. Hoje, a Espósito de Palha já passou. Já foi. E o Brasil já ganhou. O Brasil já tá nas oitavas. Uma grande campanha. Vamos ver aí se a seleção vai avançando nessa Copa do Mundo. Então, é isso, galera. Valeu! Pode Palha Secreto? Na moral, acho que ele tá jogando muita bola. Na moral, esse Diogo Alonso, Diego Alonso, sei lá qual o nome desse cara, esse técnico do Uruguai, completamente maluco, cara. Como é que você tem um meio campo com três volantes e três atacantes e percebe que a bola não tá chegando e você tem, literalmente, o melhor meio campo da América do Sul no banco. E aí você olha pro banco e fala, vou deixar. E aí no outro jogo que você não ganha, você olha pro banco e fala, Ah, entra aí nos 75 minutos, 20 minutinhos aí pra resolver. Tu é maluco? Quando começou a titular, em menos de 30 minutos, o cara cravou dois gols, um golaço e o outro gol também de oportunismo, porque ele chega na área, o cara tem muita noção de jogo. Então, eu que sou Mengão, tô feliz por um lado, por outro, tô triste. Tô preocupado que o Brasil vai pegar o Arrasca nas oitavas. E vai dar merda. É um perigo, pô. Arrasca joga muito. Então, galera, é isso. Esse pode parecer. Futebolista, apaixonado, como sempre. Obrigado por terem chegado até aqui. Escreve aí, Arrasca é craque. Se você for Corinthians, se você for Palmeiras, se você for Vasco, você sabe o que você tá falando a verdade. Não custa nada escrever. Pelo Uruguai, pela Seres. Então, é isso, galera. Brasa nas cabeças. Vamos ganhar o Hexa. E valeu.